Música Timor-Leste Russo-Índia, ato facilita a formação e especialidade para o médico Timor-Wansira. Chefe de Estado, José Ramuzhorta Sabarunei, ao encontro com o ministro estatal Russo-Índia, onde colhia com o estabelecimento da embaixada. E a Sorumutunei, a Hortamos Russo para o governo Índia, ato sim o estudante Timor-Leste Russo-Índia, onde colhia o estudo de medicina e a área especialidade na tecnologia. Precisa ser colhido ao governo, uma vez até o governo e a preocupação, minhas prioridades, o primeiro-ministro Rasek colhia a Baidanei, minha cara aumenta a especialização médico timorense em Sira. A nessa, incluindo, eu ia na China. E então, a Hortete, sei o belíssimo estudante de medicina Timor-Leste, a especialização em Índia. E nós, ao Russo, apoio a formação e a área Information Technology, IT, e a agricultura, a partir da NEM, que é a minha colhia. E o ministro até tem, Índia, apoia a Maqas, Timor-Leste, a adesão base, e sei o que é a área de NEM, Índia, apoio a ser até pronto a colaborar com a Maqas. Governante, Índia, promete ser até pedido Ida-NEM e reunião com seu ministro indianyan. E também, Índia, apoia o apoio do East Timor-Leste, a ser um membro completo ASEAN, 11 membros da ASEAN. Nós estamos esperando, eagremente, para obter essa memória. E depois, nós podemos ter uma curso de atividades para benefício e entendimento, e trazendo a paz para o mundo. E há outras áreas, também, just agora, adviado pela Exª Presidente, em relação à colaboração, particularmente sobre a agricultura, médica, e outras informações, tecnologias, e outras. Então, quando eu vou para o meu país, eu vou discutir com o inter-ministro, e, certamente, eu vou estar muito feliz de colaborar nesse campo, também, senhor. Ida-Nempo-Badak, Índia se instala em Ninha Embaixada e Timor-Leste. No Ida-Tina, Rihonrua, Ruanuluresinhat, Timor-Leste-Mos, se estabelece em Ninha Embaixada e Índia. Índia, nessa nação, Ida e a Ásia, nebecei produtor bot e o mundo, basação eletrônica, agroindustrial, no informática, liu-liu software. Selina López, Jacinto Fuka, GMN. E a Ásia, E a Ásia,